Você já teve fungos na pele ou regiões do teu corpo como manchas nessa relação de fungos? Meu nome é Ivan Bonaldo, sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas e hoje, retomando essa relação da quarta lei biológica, eu vou chegar um pouquinho no tecido do mesoderma antigo. Um dos principais tecidos representantes do mesoderma antigo é a nossa derme. A derme fica logo abaixo da pele, é um tecido de proteção, é como se nos protegesse do meio externo. Ou seja, quando a gente vive situações relacionadas a sensações de me sentir atacado, de me sentir criticado, de me sentir apunhalado por alguma pessoa, de desprotegido em algum momento, ou como se uma pessoa realmente me ataca fisicamente ou moralmente, essa região pode ser alterada. Só que, como eu falei nos vídeos anteriores, quando você passa por essa fase de estresse, você tem um pico, então, de tensão no sistema nervoso simpático. E nesse momento, vai haver uma proliferação celular daquela região da derme específica relacionada à sensação de ataque. Quando você entra na fase de resolução, essa região que estava proliferando o tecido, aumentando o número de células, ela vai começar a necrosar. E nesse momento que ela começa a necrosar, há necessidade de ter uma eliminação desse tecido em excesso. E aí que surgem os fungos. Os fungos vão tentar eliminar aquele tecido necrosado, para que ele seja eliminado e aquela pele volta ao estado normal. Mas, caso isso não aconteça, isso pode permanecer numa alteração, com uma coloração alterada naquele tecido, naquela região da derme, onde que foi afetada. Ou até mesmo, provocar rugas ou melanomas, conforme a intensidade do conflito que a pessoa viveu. Então, você entendeu qual é essa relação? Quando você vive uma situação de me sentir atacado, você pode ter uma alteração numa região específica. Isso eu vejo frequentemente com relação a algumas crianças que elas vão passar por uma situação ou de cirurgia, ou uma situação de vacina, ou de tirar sangue. É quando elas são agarradas, elas são seguras e elas não podem se mexer. Então, naquele lugar onde elas são agarradas, elas estão desprotegidas. E principalmente, se alguém perfura ela. Então, aquela região da pele, a derme, ela foi perfurada. Ou seja, ela não foi eficaz para proteger a pessoa de um ataque. Nesse momento, surge a necessidade de uma proliferação tecidual naquela região onde houve o ataque, para que aquele tecido fique mais duro, mais rígido, para tentar evitar um próximo ataque. Por isso que algumas regiões, elas ficam mais duras, para tentar realmente proteger o nosso corpo de uma forma melhor. Isso acontece também com relação a algumas cicatrizes. Quando a pessoa corta uma região da pele, essa região da derme, ela pode aumentar de tamanho para aumentar a proteção para um novo ataque. E muitas vezes é nessa região que eu me sinto atacado que vai ter uma proliferação de fungos. Seja por uma situação de ataque físico, onde uma pessoa se sente, então, segura e alguém realmente perfura ela. Ou seja, por um ataque moral. Quando, por exemplo, uma pessoa é agredida verbalmente por um chefe, por um superior, ou mesmo uma criança ser agredida pelos pais de uma forma verbal. Essa situação de alteração de voz, de crítica, ela pode ser vista como se fosse um ataque direto para a pessoa. E isso, dependendo como aquela pessoa recebeu, ela possa ser atacada diretamente no rosto. Porque é quando eu vi o ataque chegando, é de onde eu vi o ataque me penetrando. Então, aquela região percebida como a de alteração é que pode gerar uma disfunção e prover uma proliferação tessidual e depois na necrose daquele tecido os fungos vão aparecer para corrigir aquela disfunção e depois voltar à normalidade depois de algum tempo se a pessoa sair daquele estresse. Isso faz sentido para você? Você já viveu algumas situações de você se sentir atacado fisicamente ou moralmente por alguma pessoa? Então aproveita, coloca aqui seu comentário se isso faz algum sentido para você e se você gostou desse vídeo e compartilhe com quem você gosta para que mais pessoas possam entrar nessa grande comunidade das leis biológicas. E eu aguardo você no próximo vídeo.